A vítima é o enfermeiro Iango Marcondes da Silva Coutinho, de 27 anos de idade. Ele foi assassinado com quatro tiros em frente à porta de casa, na Rua dos Caldeirões. O crime aconteceu por volta das 17 horas. De acordo com testemunhas, o enfermeiro foi morto por um homem que chegou ao local neste veículo prata e atirou várias vezes. Após o crime, o suspeito fugiu em direção ao município de São João do Sote. O veículo foi interceptado pela Polícia Militar nas proximidades da Reserva Ecológica do Iamum. No veículo estavam Márcio Onílio Nunes Araújo, de 33 anos de idade, e Francisco Carlos Silva, de 27 anos. Os policiais militares encontraram ainda no carro um revólver calibre .38, com numeração raspada e munição, além de um carregador de pistola calibre .380, com 10 munições. Os suspeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do 1º Distrito. PMs fortemente armados se posicionaram em frente ao distrito. A Polícia Civil está à frente das investigações para identificar a motivação do crime e qual a participação dos envolvidos. PMs fortemente armados se posicionaram na internet da polícia e qualificação dos envolvidos. PMs fortemente armados do incêndio do crime .8 e qualificação dos envolvidos. Ustedes são todas as investigações que tem sido em seguidores do crime.